Ok, pessoal. Então, uma boa tarde novamente. Vamos falar hoje sobre produção de videoaulas. A gente vai começar falando um pouquinho dessa teoria chamada Teoria da Distância Transacional, do Michael Moore. A gente vai falar um pouquinho, uma pequena diferença sobre o webinar e videoaula, e o professor Wagner vai aprofundar quando começar a falar mais da ferramenta e da metodologia em si. Vamos perceber que, no final das contas, tudo se trata de narrativas. Existem alguns esquemas de narrativas. Vamos falar um pouquinho sobre roteiro e apresentações. Então, essa primeira teoria, isso foi uma das primeiras teorias da educação à distância, voltado para a educação à distância, porque é o que ocorria antigamente. A maioria das teorias pedagógicas sempre eram voltadas para o momento presencial. E a educação à distância foi crescendo, aumentando, onde não havia teorias focadas na educação à distância. Então, essa é uma das primeiras teorias que surgiu, focada em educação à distância, que é a Teoria da Distância Transacional, do Michael Moore. Então, basicamente, é o quê? De forma muito sucinta. A educação à distância, ela cria uma distância transacional, que, na verdade, ela é composta por uma distância psicológica e comunicacional. Então, o objetivo é tentar diminuir essa distância transacional, como eu falei, que é uma distância psicológica e comunicacional que ocorre entre professor e aluno, justamente por ser algo mediado pelas tecnologias e não estar ambos presencialmente no mesmo lugar. Então, quanto maior o diálogo, quanto mais diálogo ocorrer, menor essa distância transacional, quanto mais aberto for o curso, e não sei se você se recorda naquela aula anterior que a gente falou de... sobre alguns modelos de design institucional, que é a questão do design fixo e o design aberto. O design fixo é o quê? É aquele curso já todo formatado, que o pessoal massifica aquele curso, por exemplo, o Telecurso 2000, onde é que você envia aquele curso igual, todo estruturado, bonitinho. Então, quando você tem um curso mais estruturado, mais fechado, mais fixo, você aumenta também essa distância transacional. E quando você tem um curso mais aberto, onde é que você promove interatividade com o aluno, onde é que o aluno participa mais das decisões, produz conhecimento e tem um retorno mais do professor, você diminui essa distância transacional. E quando você aumenta a autonomia do aluno, que são, por exemplo, os cursos abertos, os cursos onde é que o aluno tem completo e total autonomia da questão do ritmo, que ele vai fazer só ver o conteúdo que ele quiser, também você aumenta essa distância transacional. E quando você consegue tentar planejar junto com o seu aluno, acompanhar o ritmo, fazer determinar um certo ritmo para ele, você também consegue diminuir essa distância transacional. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, mas a questão de como podemos aumentar ou diminuir essa distância transacional, que é essa distância, na verdade, comunidade comunicacional e psicológica que ocorre na educação à distância. E aí, resgatando na aula anterior, a gente falou justamente sobre cada mídia educacional tem a sua potencialidade. A gente falou dos textos, que era interessante para desenvolver um pensamento mais abstrato, um pensamento mais complexo, falamos sobre o áudio, que a gente consegue, de forma muito barata, aumentar essa afetividade com o aluno, falamos sobre as mídias computacionais, quando você gostaria que o aluno interagisse mais com o conteúdo, entretanto, é uma mídia extremamente cara, falamos sobre as redes sociais, que é uma forma do aluno conseguir transportar, ir além dos muros da instituição, e falamos sobre os vídeos, que os vídeos educacionais, a gente fez algumas ressalvas, porque é uma mídia extremamente rica, poderosa, que ela consegue materializar, que ela consegue tornar mais concreto um pensamento abstrato já desenvolvido nos textos, entretanto, ela é uma mídia cara. E a gente também tem que pensar que as vídeos, não só existe um tipo de vídeo, não é só a videoaula, também tem as transmissões ao vivo. E o que ocorre? Quando você vai fazer uma videoaula profissional, você vai ter uma equipe por trás de editores, de câmeras, de roteiristas, uma quantidade alta de profissionais que vão te ajudar a desenvolver uma videoaula mais completa. Já na situação de hoje, a gente está partindo da premissa que são vocês que vão produzir alguns conteúdos de videoaulas, ou as transmissões, então a gente vai advogar em favor das lives, das webinars para vocês. De qualquer forma, o conteúdo da videoaula, a gente já contemplou lá na página, a gente colocou dois cursos excelentes que tem lá, um feito pelo Estado de São Paulo, e o outro pela Tintec. São cursos excelentes, excelentes mesmo, para quem quiser ter as dicas de produção de videoaula, mas por que a gente não vai focar em videoaula hoje? As videoaulas, geralmente, por ser algo passivo, porque o aluno está como um espectador, não há interação com o professor, não está naquele momento presencial, naquele momento síncrono. Então, pela essa questão de ser passivo e espectador, o seu nível de atenção diminui muito rápido. Então, no máximo, dez minutos, uma videoaula já se torna um pouco cansativa. E o que ocorre? Devido a essa pouca interatividade, esse pouco tempo, é um pouco mais difícil você desenvolver pensamentos e ideias mais complexas, que você poderia, você precisaria 30 minutos, uma hora. Então, por exemplo, nas lives nossas aqui, a gente gasta mais ou menos uma hora, transmitindo uma ideia, às vezes passa mais um pouquinho, meia hora, quando é algo mais complexo, mas se fosse uma videoaula, uma videoaula de uma hora e meia, com certeza vocês não iriam assistir até o final. Então, pensando nessas premissas que vocês que vão desenvolver esses materiais, então a gente achou mais interessante a gente focar hoje nas transmissões, as webinars, as lives, que são o que a gente está fazendo aqui, que daqui a pouco o Wagner vai entrar um pouco mais profundamente. E o porquê dessas webinars, e aí eu retomando aquele primeiro slide que eu falei da distância transnacional, as webinars, a gente consegue ter uma interação, esse momento ao vivo, a gente consegue transmitir uma carga emocional maior, e aí a gente consegue, a partir dessa interatividade, manter a atenção de vocês, e a gente tenta sempre trazer alguns recursos, por exemplo, o Vox Volta, onde é que vocês voltaram, o Quadro Branco, onde é que vocês interagiram, e a partir disso, a gente consegue segurar a atenção de vocês por mais tempo, e consegue desenvolver pensamentos mais complexos. Mas tudo, tudo, sendo um videoaula, ou sendo uma webinar, tudo isso, nada mais do que é contar uma história, são as narrativas. E, pessoal, o humano adora narrativas, adora narrativas, é tanto que quando acontece alguma história mal contada na vida da gente, os nossos traumas psicológicos, alguns, inclusive na infância, que a gente não consegue explicar, a gente procura justamente um terapeuta para encontrar uma narrativa para explicar aquele nosso, aquela história, algo que ocorreu conosco, né? E existem alguns modelos de criação de narrativas, esse aqui, por exemplo, é um modelo que tem uma referência que eu vou colocar, que está no final lá do nosso curso, que é, ou, da apresentação, que é um super stories, onde é que a narrativa seria dividida em quatro momentos, momento de ambientação, do incidente, de complicações progressivas, do final, e aí, só para tentar explicar mais ou menos como seria a construção dessa narrativa. Imagine que a gente está criando um curso para o TRT, então, qual é a narrativa que precisamos construir ao longo desse curso? Então, qual é a ideia governante? Qual é a principal, o principal, qual é o objetivo final desse curso? é tentar melhorar o processo de ensino-aprendizagem, né, educação à distância, e também, por que não, pensar como se comunicar melhor, né, então, no final das contas, tudo também é comunicação, né, qual é o universo dessa história? É a educação na era digital, é a questão de criar os cursos de educação à distância do TRT, quem são os protagonistas dessa história? São os servidores do TRT, são vocês, né, que vão produzir, no final das contas, os cursos, e quais são as forças atagônicas que estão nessa história, né, é um novo mundo, é sair da zona de conforto, são novos paradigmas, porque geralmente, a maioria de vocês, provavelmente, construiu toda a sua vida escolar em momentos presenciais, é a inteligência artificial agora também, é, entrando, né, adentrando em áreas que a gente não esperaria, né, mas está adentrando na área da educação, então, tem várias coisas que estão aí. Então, uma vez que você mais ou menos definiu o seu mundo, então, você pode começar a organizar os seus, a sua história. E aí, uma das divisões mais clássicas são os atos, né, ato 1, ato 2 e ato 3, onde, por exemplo, o ato 1 é a ambientação, o ato 2 é a construção, né, de, das várias etapas, né, e o ato 3 é a sua conclusão, então, por exemplo, no ato 1, era aquela nossa primeira videoaula sobre a educação na área digital, que a gente contextualizou, o ato 2 é cada uma dessas videoaulas que a gente está falando sobre produção de material de dados, sobre os textos, sobre produção de videoaulas, e o ato 3 vai ser essa conclusão, a gente perceber que vocês construíram esses portfólios, vai ser o feedback que vocês vão nos dar, então, existem algumas palavras chaves, né, que, que consegue, né, fazer com que você construa essas histórias. Então, o que eu quero mostrar aqui com vocês, é que quando vocês foram produzir um livro, quando vocês foram produzir um vídeo, quando vocês foram produzir qualquer mídia educacional, vocês também têm que pensar que, na verdade, vocês também estão contando uma história, e existem modelos para contar essas histórias. Então, por exemplo, quando vocês forem, né, de fato, construir uma videoaula, e não uma webinar, vocês podem criar um roteiro anterior, isso é fundamental para uma videoaula interessante. isso aqui é um modelo, uma proposta de modelo simplificada, certo? Existem várias outras propostas de roteiros, mas essa aqui é uma proposta bem interessante, está aqui o link da onde tem uma videoaula explicando justamente esse roteiro, onde é que você divide em três partes, né, as cenas, né, e as cenas deveriam ser curtas, né, a imagem, ou seja, você vai descrever o que é que vai estar sendo apresentado naquele momento, né, na tela do usuário, do seu aluno, e o áudio, o que é o áudio? É o que você vai falar, certo? E aí tem uma dica bem interessante, quando vocês forem fazer uma videoaula, vocês podem, por exemplo, colocar, que a gente chama cabeça, né, que é você, representa isso, né, cabeça, no fim e no início, ou seja, você vai apresentar o tema da sua aula, olá, o tema dessa videoaula é tal, 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 nossos objetivos é esse, você tira da sua aula, coloca só a apresentação, e aí você começa a ler o roteiro que você já escreveu, e aí ao final você volta, só o seu rosto, e você faz a despedida, e faz aquela conclusão, retoma os pontos-chave, então isso facilita demais você produzir uma videoaula, certo? E como, e aí outra dica em relação a construir esse texto que você fala, por exemplo, lá no Google Docs, também no Word, também tem essa ferramenta, o áudio que a gente representa essa coluna é o que você vai falar, e esse áudio é extremamente interessante que você não se preocupe tanto assim com a gramática, né, mas sim com a forma que você fala, e aí com a dica sensacional para fazer isso é o seguinte, lá no, tem uma opção de ferramenta, digitação por voz, e lá na caixinha de voz, você digita falando, e aí você vai perceber, você vai conseguir criar uma narrativa mais fluida, aí depois você só vai tirando aqueles vícios de linguagens que todo mundo tem, né, o Né, por exemplo, o nosso bem nordestino, né, e você vai tirando esse trecho, e aí facilita, porque o texto que vai estar lá já é mais ou menos como você fala, então facilita demais esse processo, ok? Se não for, se for, por exemplo, as webinars, o que eu estava falando era um roteiro para a produção de videoaula, e aqui, por exemplo, as webinars, é mais interessante que ao invés de você fazer roteiro, você já faça uma apresentação, e aí tem uma técnica bem interessante, né, que é o Petya Kutcha, que é uma técnica de você desenvolver apresentações curtas, e aí a partir dessas apresentações curtas, você tenta criar apresentações mais complexas, então basicamente é o que? é pensar em, no máximo, 20 slides, que vai tocar 10 pontos, o slide 1, né, apresentar o tema, o slide 2, justificar a importância do tema, o slide 3, apresentar a ideia central, o slide 4, contextualizar o tema, o slide 5, apontar uma ou mais características distintas do tema, o slide 6, exemplificar as características dos temas, enfim, agora o mais bacana é porque essa técnica não, você não pode utilizar texto, você tem que utilizar imagens em cada um desses slides, então é um exercício bem interessante, bem bacana, para vocês tentarem desenvolver apresentações mais curtas e interessantes, e aí eu coloco aqui, para finalizar a minha apresentação, que hoje a estrela vai ser o professor Wagner, esses três livros, são livros extremamente interessantes, para quem gosta dessa área de comunicação, de como se expressar melhor, de oratória, então esses dois livros, o TED Talks e Super Histórias é bem interessante, ele vai trazer bem mais aprofundado isso que eu falei aqui de forma muito rápida, certo? E esse de metodologias inovativas também é bem interessante, que vai trazer alguns conteúdos bacanas para vocês. E aí agora eu passo a palavra para o professor Wagner, que vai mostrar uma parte mais prática, de como produzir, no caso as webinars, não as videoaulas, tá ok? Olá pessoal, estamos escutando direitinho. Está escutando, Tiago? Se vocês viram aqui uma parte mais teórica, então a gente vai trabalhar uma parte mais prática. Porque um webinar, que são, no caso, que chamam de lives, porque lives é um sentido geral, live de artista, live de webinars, é as lives que são de um fim educacional, só como por seminários onlines. Quando você imagina a webinar, ela tem uma relação em etapas. A webinar, ela precisa de uma pré-produção, que são etapas que você tem que seguir, que é primeiro pré-evento, o que você vai promover, quem você vai convidar. Segundo passo é como conduzir a webinar, que tem estratégias interessantes sobre como você pode conduzir a webinar. E a parte três, que é o pós-evento. Que é, senhor, obrigado, Levi. Como você vai atuar depois do evento? Por exemplo, no nosso caso, nós temos um contato direto na plataforma. Então, o nosso pós-evento é mais simples, porque nós temos um contato direto. A divulgação também é mais simples, nós temos um contato direto. Mas tem que lembrar que tem webinars que são abertos ao público externo total, que você não tem esse contato com o seu público da webinar. Então, por isso que é bom estruturar desde o comecinho do pré-evento até o pós-evento. Vamos tratar sobre essas três etapas. Chegando na etapa de pré-evento, assim como qualquer atividade educacional, você precisa de um planejamento do que você vai fazer em termos de objetivo, tema, público-alvo. Então, você tem que desenhar qual é o objetivo que você quer com esse webinar. Vai ser um assunto específico, é uma discussão, é um debate, é como é que nós estamos fazendo aqui uma aula sobre um assunto definido. Então, baseado nesse tema, você prepara um roteiro que, nesse caso, pode ser o que o professor que falou, aquelas dez slides que você faz com imagens, então, que tenha a visão completa do que você vai falar, ou tópicos, para que você consiga entender, perceber qual vai ser a lógica, a sequência da sua webinar. E com isso, com esses objetivos em mente, é definir, ver qual o público-alvo e qual, então, vai ser a linguagem da sua apresentação. É um público mais jovem, é um público corporativo, pessoas, servidores, então, você analisa os objetivos junto com o tempo, então, define como você vai falar, como você vai apresentar para o seu público-alvo. Essa é a parte pré-evento comum a qualquer episódio educacional, como seria, por exemplo, o plano de aula, é um plano da webinar. Nessa fase de pré-evento, temos uma coisa extremamente importante, que é você definir os papéis durante a webinar. Nós temos alguns papéis baseados na nossa experiência lá no campus EAD, e daqui a pouco eu falo sobre essa questão de fazer, aprender, aprender fazendo, porque nós temos o palestrante, que é quem vai falar, pode ser mais de um, obviamente, nós temos a função do moderador e do mediador. Vou explicar daqui a pouco sobre cada um deles, mas o importante é perceber que é muito difícil fazer um webinar sozinho, você sozinho e tomar conta da própria ferramenta, da plataforma, dos slides, de ver o chat, da plataforma, então, eu tenho em mente que é necessário sempre pelo menos duas pessoas, eu escrevi daqui a pouco sobre inserir essas duas pessoas, para que ela aflore mais sem muitos percalços, que, por exemplo, se eu tiver um problema de internet, tem outra pessoa para assumir e esperar meu retorno, por exemplo, para que ela fique atenta se meu áudio está ruim também, então, é sempre interessante ter mais de uma pessoa. O segundo passo do pré-evento é a parte de um ambiente de execução, que é aonde você vai fazer, quais são as ferramentas que você vai usar, inclusive analisando as ferramentas extras, por exemplo, o VoxVolt, fazer um teste de como funciona, o Jamboard, que nós usamos em outras lives, então, você tem que organizar isso, fazer, inclusive, um teste com alguém, principalmente essa pessoa que você irá fazer junto, para fechar esse ambiente de execução. E, obviamente, fazer a divulgação dos objetivos ao seu público-alvo. mandando antes, bem antes, mandando para as pessoas organizarem na agenda, mandando próximo, a gente sempre manda no dia, como eu durmo um pouco tarde, eu mando de madrugada que vocês recebem o aviso logo cedo, de manhã. Acho que é o primeiro e-mail que tem lá, que eu mandei muito cedo, que, na verdade, para mim é muito tarde, mas para muita gente é muito cedo. Então, essa divulgação é para as pessoas lembrarem do evento, você envia antes também para ele agendar, não marcar nada, então, essa é a divulgação. Aí, com relação aos papéis, existe o palestrante, que é o apresentador, que são as pessoas que irão falar durante a live. É o professor que vai dar a palestra, é o convidado que vai fazer um bate-bola com alguém, com um debate. e nós temos, então, a função do moderador. Por exemplo, hoje, nessa live, enquanto eu estou falando, o Thiago é o moderador e, nesse caso, como temos um público pequeno, ele funciona também como mediador. E o moderador é quem gerencia a participação, é quem fica vendo o que colocar na tela para apresentar, ele tem que ter controle sobre a ferramenta de gerenciamento da live, nesse caso, a StreamYard, que eu vou falar daqui a pouco. e temos também o papel dos mediadores da live na plataforma de transmissão. Daqui a pouco eu explico essa divisão de ferramentas, de gerenciamento de plataforma. A plataforma, no caso, seria o YouTube, que são pessoas que ficam no YouTube já respondendo as perguntas direto no chat, são pessoas que entendem do assunto juntamente com os palestrantes. Então, eles já podem responder as perguntas sem necessidade de esperar o palestrante e responder. Porque, às vezes, a pergunta não é sobre o conteúdo, é sobre um dado técnico, ah, não estou vindo, o cara fala, não, ele está voltando, ou como é que eu faço para mandar tal coisa, ou como é que eu faço para votar no VoxVolts, por exemplo. Então, para evitar de todo tipo de pergunta, ir para o palestrante e atrasar a sequência e a fluidez da live. Então, nós temos esses três papéis, a quantidade de pessoas depende muito do público contativo que você vai ter. No mínimo, você tem que ter um palestrante e um moderador e, por exemplo, daqui a pouco eu falo sobre a questão do StreamYard, eu e o Tiago nós entramos com a senha, a mesma senha do StreamYard, a senha que nós usamos em conjunto e a senha paga que eu vou explicar amanhã, como é. Dessa forma, tanto eu como o Tiago, como o moderador, ele pode responder as perguntas que vem do YouTube diretamente pelo StreamYard. Então, ele não precisa estar no YouTube para responder pelo, para responder o chat do YouTube. Então, isso, por isso que ele consegue ser ao mesmo tempo moderador e mediador. E isso dá mais segurança também no palestrante. Você imagina que se ele for dar uma palestra sozinho, ele vai ter que aprender a ferramenta, aprender como coloca aqui, olhar o chat. Então, é recomendado você fazer uma live sozinho. Você tem que ter alguém para moderar junto com você. E com relação ao ambiente? Com relação ao ambiente, obviamente, como nós estamos falando de abinagem, um computador como essa, você precisa de um computador com acesso à internet, uma câmera para ser responsável por filmar, um microfone para captar sua fala, um microfone e um microfone de iluminação, que eu vou explicar um pouco sobre isso, não é tem minha área, mas trabalhei muito tempo, o Tiago é diretor da parte de material de estúdio, eu trabalhei também muito na montagem do estúdio atual, então, sem alguns conceitos, e tem a plataforma de transmissão, que é onde a live será exibida, é no caso, você pode ser pelo YouTube, pelo Facebook, LinkedIn, Instagram, então você tem várias plataformas hoje, para você exibir a sua live. e você tem também a ferramenta, especificamente a ferramenta, que você vai gerenciar a transmissão, que será exibida na plataforma, então, essa é a diferença que é, quando você trata de plataforma de transmissão, é o local que ela está sendo transmitida, e a ferramenta é a que você usa para gerenciar o que está sendo transmitido, certo? Então, esses são os aspectos que você precisa ter. Obviamente, você pode fazer uma live sem computador, você pode empolgar a câmera, colocar o computador e não usar o computador propriamente dito, como transmitir, como, por exemplo, compartilhando tela, você pode usar o computador apenas para acessar, mas sempre terá que ter um computador com internet, câmera, microfone. Com relação ao computador, uma questão extremamente importante é sempre testar o seu computador e a sua rede antes da transmissão, né? Preferência para a rede cabeada, porque tem mais estabilidade, então, se você usa um notebook em casa, e quem usa um notebook em casa sabe que muitas vezes você não usa a rede cabeada, porque você não vai querer cabear, então, mas quem vai fazer o live, dê preferência a cabear, mesmo que você coloque o cabo e depois tire, para não ficar pelo meio, se você não fez uma ligação permanente, porque uma rede cabeada tem muito mais estabilidade do que uma rede Wi-Fi. E outro ponto é que você organize o dia da live para que somente a live esteja consumindo a sua banda, evitando principalmente streamings. Por exemplo, você tem uma internet, mesmo que seja você, várias pessoas vendo o YouTube jogando, isso vai influenciar na qualidade da sua transmissão. e por fim, procura um computador que você está acostumado e quiser fazer uma live que sempre faz um computador específico e vai mudar, aí vem questão de senha, acesso ao navegador da forma que você acessa, um endereço que você já salvou, senhas salvas, então, por isso que é crucial que você faça o teste de todo o seu ambiente, do seu computador, para que no dia da live esteja tudo funcionando, que você não sofre de uma forma que você podia resolver antes. Obviamente, falta energia, não tem internet e não é a culpa sua, né? Ah, caiu o provedor de internet, deu problema, então, tudo bem. Inclusive, quem faz lives mesmo, profissionais, no sentido de garantir a disponibilidade, sempre tem dois líquidos de internet, ele contrata duas empresas de internet para que na sua casa tenha duas formas de acesso. Se não é o meu caso, é o Tiago, porque desconfiamos, por enquanto, uma confiança desconfiando, Porque eu tenho um carro de telecom, sofro muito, mas nós tentamos. É, como o Tiago falou aqui, fazer o teste é fundamental. Isso é fundamental em todas as lives, todas elas, porque às vezes você faz o teste para uma live, vai ter dez lives, aí você fechou a primeira, a segunda, sempre teste antes, um dia antes, horas antes, veja a internet para você não avisar em cima da hora que deu problema. Então, isso é importante, esses testes todos para não ter nenhum percalço antes de começar a live. Sobre câmera, aí vem um ponto que é muito grande, certo? Câmeras, existem milhares, certo? quase sempre, se você começa a trabalhar em lives, como essa, por exemplo, utilizando a webcam integrada do seu computador ou webcam mesmo que você compra, certo? Que são câmeras para transmissões mais simples, que você não requer muitas questões sofisticadas, por exemplo, eu, nesse momento, eu estou usando webcam mesmo, essa LogTec, mas comecei utilizando webcam no computador, estou vendo se consigo uma câmera melhor que é essa DSLR, porque a câmera em si, a câmera em si faz muita diferença em termos de iluminação, que eu vou explicar, porque as webcams comuns, mesmo essas LogTec que sendo comum ainda não é barato, uma webcam dessa gira em torno de 500 reais, por exemplo, não é algo barato, mesmo sendo básico, elas têm uma medida de querer compensar a iluminação como um todo, ela quer padronizar a iluminação, então, a pessoa tem muita dificuldade de fazer profundidade, contorno dos ombros, porque ela procura compensar, certo? Então, quase sempre todo mundo começa no básico com a webcam, sendo que, pelo menos, o recomendado é você ter a webcam mesmo, não a webcam integrada, certo? você sabe que os preços não são baratos, mas um webcam faz diferença com o termo de qualidade, de profundidade e de contorno do corpo, né? E com relação a celular, existem aplicativos que eles transformam o seu celular em webcam, por exemplo, já testei alguns, não estou usando hoje porque estou em teste com relação à latência do vídeo e do áudio, mas já testei esse ir em webcam, ele é gratuito, certo? E como é que ele funciona? Você instala o aplicativo no celular e o software no computador. Então, ele conecta com o celular via Wi-Fi e ele instala como se fosse um webcam no seu computador. Então, programas de web conferência, por exemplo, StreamYard, que está usando, Skype, Google Meet, eles veem isso como um webcam. Então, você pode usar o seu celular também com webcam. Inclusive, a qualidade que você consegue com esse aplicativo é melhor que as webcams melhores, porque o celular, obviamente, dependendo do celular, tem uma qualidade de câmera muito alta, né? Você imaginar quem tem um iPhone bom, um Samsung top de linha, a câmera dele é infinitamente melhor do que qualquer modelo desse de webcam. Esse ir-webcam é o que eu usei já, que é gratuito. esse e-webcam são os mais famosos, que a versão gratuita é muito fraca, por exemplo, no iPhone também, mas eles não são caros e a vantagem deles é que também pode conectar via cabo, certo? Então, você não precisa ser por, apenas por Wi-Fi, você pode também conectar via cabo, que dá mais segurança na qualidade e latência da imagem. já as câmeras DSLR, que são essas câmeras, tem até uma aqui, que infelizmente não vai funcionar com o webcam, que ela não passa, são essas câmeras profissionais, que acho que algumas pessoas podem ter em casa, que ela, você tendo uma placa de captura, inclusive vende placas de captura USB, você consegue usar essas câmeras como webcam, que aí você consegue ter uma qualidade profissional. Por exemplo, tem empresas hoje de Natal, que eu até conheço, que elas fazem, elas são contratadas para fazer lives, certo? Live de artista, live de eventos grandes, e eles usam essas câmeras, certo? Eles usam câmeras profissionais, com plaquinhas de captura, que são plaquinhas USB, parecem um pendrive, e utilizam elas como webcam, que aí você consegue ter qualidade maior de imagem do que usando webcam, mesmo sendo webcam dessas máscaras, não tem comparação. Certo, pessoal? Algumas dúvidas até agora? Tudo bem? Sei que são informações técnicas, mas é, esse momento é mais para vocês terem uma visão de que o pré-evento é muito importante, você tem que se organizar para ter um webinar de qualidade em termos de áudio e vídeo, né? Porque o... Pronto, vou falar sobre iluminação, Pronto, vou falar agora sobre iluminação, que é o próximo ponto. Falando de... Primeiro vou falar sobre áudio, depois falo de iluminação. Uma questão importante é que iluminação, que eu vou falar mais na frente, você tem que trabalhar com vários fontes de luz, e o principal é a iluminação frontal, certo? Daqui a pouco eu falo sobre isso, sobre por que todo mundo usa aquele ring light hoje, os youtubers, maquiadores e tudo mais. Então, falando de câmeras, por exemplo, se você tem uma câmera muito boa, que eu acho muito da falta de viajar, essa câmera que você usa pode sim ser usada com webcam. Como? Você vai ter que ter uma placazinha de captura, que eu... Deixa eu ver se eu tenho a minha aqui, não está aqui. Mas é uma placa USB. Ah, quanto custa? Ela custa em torno de 200 a 300 reais. Se você comprar na China, é bem baratinho, certo? Depois eu mando o link para vocês lá no fórum, mas que aí você consegue ligar, sair da HDMI dessa câmera, entra na HDMI do computador e ela vai reconhecer como webcam. Então, você consegue usar toda a qualidade da sua câmera profissional na sua live. Isso faz uma diferença enorme, porque câmeras profissionais, você consegue confundir o brilho, contraste, é, questão branca, fundo, tudo mais que você não consegue com webcam. Com essa microfone, aí vem outra parte enorme sobre discussão de microfone. Quase sempre você usa microfone integrado, seja ele no microfone da webcam ou microfone do computador, sendo que esse microfone tem um problema de muito eco, que o som bate nas paredes e volta e dá esse pouco de eco. para esses casos, o mais usado hoje são microfones de lapela, que você compra em vários preços, que é o que eu estou usando agora, por exemplo, que, mesmo que você não tenha um vento barulhento, você tem, diminui muito o ruído porque ele é muito próximo à boca, né? Então, se você estiver em casa, com criança, a rua lá fora, os de lapela são mais indicados porque fica muito próximo, muito próximo da boca, então ele não pega muito ruído externo. E tem também os microfones de mesa, né? Que são aqueles microfones que você vê muito os youtubers usando, que são aqueles que ficam na mesa e... Não, vou te falar, eu só ia dar uma dica em relação à questão dos microfones integrados. Se você, pessoal, se você estiver num ambiente fechado, que tenha poucos móveis, vai ter mais eco. Então, é muito interessante se você tiver o microfone integrado, você ter bastante móveis, né? Principalmente coisas que tenha pano, tecido, que ele consegue absorver esse eco, né? Então, por exemplo, um lugar onde tem estante de livros, é interessante para absorver esse eco. Que tenha uma cama, que tenha uma almofada, enfim, que tenha objetos que consiga, que essa, a onda do som, né? Vai batendo nesses objetos, vai perdendo força, né? E aí diminui o eco. Era só essa dica mesmo. Inclusive, com essa dica, tem pessoas que colocam lençóis, né? Ele pega lençóis e joga um monte de lençóis nas paredes para, no momento da live, evitar essa volta do som e dar aquele som de eco, que às vezes é imperceptível, mas se você fizer um teste de um som sem, como você percebe que, você percebe bem essa questão do eco. Os micrófonos de mesa, hoje, de preferência, existem muitos USB, que facilita os computadores. A desvantagem dele é que ele tem que ficar próximo ao palestrante, por isso mesmo que, se você olhar os youtubers famosos, essas influencers, ele serve como microfones estilosos e, consequentemente, caros, né? Porque o microfone desse, dos youtubers, está em média, hoje, por causa do dólar altíssimo, em torno de mil reais, de 800 a mil, para você ver o quão isso não é barato. Já esse de La Pella, La Pella tem todo o preço. Esse que eu coloquei o modelo, é um pouco mais caro porque ele é condensador, né? Ele tem um, inclusive, ele tem que ter uma pilhazinha para poder dar o ganho, que é o Phantom Power, né? Que é para poder ter um microfone melhor. Mas a gente, de La Pella, de 50 reais, de 100 reais, né? Então, se você tem um ambiente muito barulhento, algo, você quer uma qualidade melhor só da sua fala, aconselho de La Pella, se você quer algo mais estiloso, que você possa ter uma questão mais próxima da boca, inclusive, para gravar videoaulas e uma mobilidade maior, porque a questão do La Pella, ele existe com fio e sem fio. Os sem fio são muito caros, né? Um sem fio bom é mais de 2 mil reais. Os com fio, por exemplo, esse meu com fio, ele tem 6 metros de cabo. Dá uma mobilidade, mas não é tanta, né? Então, microfone sempre tem muitos modelos, milhares de modelos. A questão é sempre procurar se você vai usar o integrado, melhorar a custa, como o Tiago falou, a questão de imóvel. Se você fazer uma live num ambiente sem imóvel, só a mesa, o eco vai ser novo. Vai voltar muito. E se você puder investir no microfone, aí você analisa os preços, tem um microfone de mesa, acho que é B800, eu acho, que é 150 reais, por exemplo, não é nada absurdo. E a melhoria, e a qualidade em comparação integrada é 100 vezes melhor. Então, existem inclusive microfones de mesa de 60 reais. Então, não é algo que você possa gastar muito dinheiro que vai piorar, que vai evitar de você melhorar. Então, existe em preço, tanto para webcam como para microfone, melhor. E pensando isso de forma institucional, de uma compra pela instituição, então você pode ver as qualidades maiores de comprar microfone lá pela 100 fios, já com qualidade maior, pode comprar câmeras de DSL que funcionariam, por exemplo, tanto para tirar foto em eventos como como webcam, então você não precisaria comprar um webcam e uma câmera para fotos. E, por exemplo, lá já tem câmeras profissionais que você pode só ver a placa de captura e usar como webcam. Por exemplo, no caso do FRM, eles estão, nessa pipa de mim, emprestando equipamentos para fazer os eventos de casa. Então, é o que poderia ser feito também. Iluminação, aí vem um ponto que o Tiago falou, iluminação, o importante mesmo da qualidade, que é muito importante porque mesmo se você tem uma câmera boa e a iluminação for muito ruim, não adianta, se você tem uma câmera muito boa, mas não vai ter a qualidade que ela pode lhe dar. O que é muito ruim? Ambientes muito escuros e muito claros. Um ou outro são ruins. e a preferência é que a iluminação venha frontal, certo? Ela venha de trás da câmera ou ao redor dela para o seu rosto, certo? Por isso que esses ring light hoje, você deve ver muita gente com vídeo que ele grava um vídeo e tem uma rodeletinha de luz no olho, o olho dele fica brilhando. Essas são os ring lights que hoje vêm. Inclusive, o Tiago foi recentemente ver os preços, não gostou muito, né, Tiago? R$ 800 um profissional. Que experiência sua tentativa de comprar um ring light? Eu fui dar uma volta, né, rapidinho, só para ver, pesquisar. R$ 870. R$ 870 um ring light profissional, tudo equipado. Mas só para vocês verem, eu não estou usando nenhuma iluminação, a minha iluminação é natural, né? Mas a minha janela do meu quarto, do escritóriozinho aqui, ele é para minha frente, né? Então a fonte de luz, ela se torna uniforme, né? Porque é a luz natural do sol, mas ela vem para o meu rosto, né? Ó, por exemplo, a minha iluminação, o Tiago está usando iluminação natural, certo? Eu não uso iluminação natural, certo? Porque, por exemplo, iluminação natural, você fica dependendo do sol, se hoje é sol, se tem vento, se o Tiago tem forma de vento, que o vento batia no... ele teve que dar um ventilador, morrer de calor. Eu não uso iluminação natural. Porque como eu... Porque para você conseguir chegar ao ponto de iluminação padrão, ela não pode ser natural, porque você não precisa depender. Por exemplo, no caso de o Tiago, ajuda também, Simona. Esses microfones de mesa, aí você é o seguinte, aí só tem que verificar a questão se ele é unidirecional ou omnidirecional. Porque você pode ter os omnidirecionais que aí pegam em todos os lados e eles podem ser usados também em reuniões. Inclusive, tem uns microfones desses, profissionais, que você pode configurar se ele vai ser omnidirecional ou unidirecional. Então, você pode usar ele tanto para reuniões com as pessoas falando de várias posições como uma pessoa só falando. Por exemplo, depois eu posso até mandar alguns no... no fórum sobre alguns modelos que eu já pesquisei e, infelizmente, não tive ponto de som de adquirir que era muito caro. O que eu adorei era mil reais, então eu desisti. Achei lindo, muito bom, você pode configurar se o som vai vir da frente ou são duas pessoas vindo dos lados, mas não deu. Por exemplo, a minha iluminação, hoje eu tenho iluminação frontal aqui, inclusive não é um ring light, certo? É um... Aqueles suportes de microfonezinhos, aquele suportes de mesa, iluminado de mesa, né? Que está a 45 graus de mim aqui e tem uma luz em cima superior. Eu também uso uma luz atrás para dar profundidade, certo? Então, eu não coloquei agora porque o webcam ele tem a maneira de querer misturar as coisas e complica essa luz atrás. a gente pode até ligar aqui, só um minuto. Que é para que você possa dar... Eu saí do plano, né? Eu quero... Por exemplo, a diferença entre mim e Tiago agora é que o Tiago está num plano só, né? Parece que ele não tem atrás, né? Parece que ele está colado na parede, né? Parece que nesse momento parece que o Tiago está colado na parede e eu estou distante. Sendo que eu também estou próximo da parede. Só que a diferença é que eu botei uma iluminação atrás e essa pode ser vermelha, azul, qualquer tipo de cor, certo? Porque o básico de iluminação é você ter a iluminação da sua frente, que pode ser o ring light ou uma de mesa, aquela iluminação de mesa apontando para o seu rosto a mais ou menos 45 graus da câmera. Uma iluminação superior que é para dar o contorno e uma atrás só para dar profundidade, né? Porque aí eu fico como se fosse em primeiro plano e atrás de mim fico mais distante da parede, certo? Isso pode ser azul, verde, vermelho, tanto faz a cor. Porque no meu caso, meu quarto está, o escritório, está no breu completo. Se eu desligar essas luzes, eu não enxergo nada, eu não uso iluminação natural. Ficou na casa da luz vermelha. Exatamente. Porque o problema dessa luz é que eu estou usando webcam. o webcam, ele não faz, ele quer misturar as cores. Então, o vermelho de trás, ele acaba que mistura com o branco da frente e fica tudo vermelho. Por causa da câmera. Aí eu vou desligar aqui para vocês verem. Porque o webcam, ele compensa, né? Porque como ele não tem configuração de brilho, de nada, de profundidade, ele olha as cores do ambiente e mistura, né? Ele diz, não, está muito claro na frente, vermelho atrás, ele compensa, ele torna mais rosa, né? Aí eu fico rosa, o fundo fica rosa, fica tudo rosa. Por quê? Porque eu preciso de uma webcam profissional para fazer esse tipo de coisa, entendeu? Aí já estou testando, com o celular fica perfeito, fica lindo, maravilhoso. Tomando o celular, que eu ainda estou testando a questão da latência, e estou atrás de uma câmera profissional, que aí o dia é possível. Então, vou botar aqui a apresentação. Por quê? Porque quase todo mundo que vai fazer lives hoje em dia, ele investe apenas no ring light, né? Se você for investindo em ring light, você não pode ligar a luz da câmera, como o Teatro perguntou, nem a luz de cima. Não, você vai ligar a luz do ring light. Vai ser a única fonte de luz que você vai ter. Porque se você ligar a luz de cima e o ring light, não tem foco mais. Misturou todas as luzes e não tem mais foco no seu rosto. Então, inclusive, ring light tem de 80 reais, por exemplo, no mercado livre, os pequenos. Porque tem agolhão profissional que pode mudar o tom da luz, tem pipé, né? Então, esses com dólar alto estão muito caros. Mas o segredo é, se você tiver uma janela, como o Teatro tem, você tem que estar de frente para a janela. Não pode ser um pantalho, por exemplo, a janela atrás de você, porque a gente vai ofuscar a câmera e vai perder nitidez. E se alguém quiser dar uma pesquisada sobre iluminação, que não é complicado você passar um lixo dando, dar uma ter uma base, a iluminação mesmo, a profissional, é essa iluminação de três pontos, né? Que você vai ter a luz frontal, a luz superior e a luz de fundo. Que esse é o básico, é você ter a luz do seu rosto para evitar sombras aqui no olho. Porque muita sombra aqui no olho parece que o olho está fechado, né? Porque fica luz muito superior, o olho fica todo preto aqui. então, a luz frontal, a luz superior para dar o contorno, um brilho no cabelo e uma luz de fundo que é apontando de você para trás, para a parede, só para dar profundidade. Então, o mínimo de profissional é esse aí, posicionamento, aí você tem que estudar um pouco, fica onde não fica, mas no básico, no básico, é a iluminação frontal. Então, por exemplo, se algo que foi atrás do ring light, é isso mesmo, é você conseguir a iluminação frontal. Aí investe um pouquinho, porque hoje está caro, né? Tiago, não tem que comprar, vai continuar na janela, né Tiago? É R$810,00, não dá. Mas um dia baixa, se você comprar pela internet, dá, né Tiago? Está complicado um pouco, né? Ó, mas se vocês verem, não fica ruim. O meu problema maior é a questão de depender do horário, né? Quando é à noite, aí eu quase não faço live à noite, né? Porque eu ainda não fiz um investimento em relação às luzes, então não fica legal, porque se você pegar uma luminária, você teria que botar aquele papel manteiga, né? Para não estourar. O que é estourar, né? Que termo é isso? O que significa o termo estourar? É quando vem tanta luz no seu rosto que fica muito branco, né? Fica aquela coisa, você fica fosforacente, né? Fica muito... Assim, a gente chama isso de estourar, né? Mas, por exemplo, a luz natural, vocês podem ver que não fica nem sombra, não fica nada estourado, né? Exato, porque o importante da live é você não ficar com sombras no rosto, né? Para você conseguir ver o seu rosto. Essa questão de profundidade, por exemplo, eu ter profundidade, isso faz diferença, porque com a iluminação da janela, você não consegue ter profundidade, porque a quantidade de luz que tem na frente é a quantidade de luz que vai ter atrás, então não dá para ter profundidade, porque a luz é a mesma. Para você conseguir profundidade, a luz que está na sua frente tem que ser menor do que a luz está atrás, ela tem que ser diferente para dar um tom mais de profundidade atrás de você. Quer ir com o janela ainda mais, você consegue... Isso, o ring light sempre fica. Inclusive, isso, pessoal, é tido como bonito, viu? Pela grande massa de youtubers, isso não é feio, certo? Eles acham, isso é um aspecto de beleza do vídeo, com quem usa ring light, certo? não é algo negativo. Se você não quer ter isso no seu olho, eu, por exemplo, não uso ring light, eu uso uma iluminação que está aqui em cima, voltando para mim, então não tem nada no meu olho com relação a isso. Então, se você não gosta, a pessoa que tem que usar óculos, você fica mesmo, é você não investir em ring light, investir em uma luz. Você peça a minha luminária, a luminária de mesa normal, só que ela está alta, tem que ficar alta, com uma lâmpada de 2 watts só, de LED de 2 watts só. O meu quarto está no breu completo, se eu desligar a luz aqui, ninguém enxerga nada, certo? É só 2 watts de potência, uma iluminação bem pequenininha, e tem uma iluminação que está aqui assim, em cima, a peça amarela, nos contornos dos ombros, e a de trás. E o ring light sempre vai ter, pessoal, aquela reflexão nos olhos, mas é visto como bonito e belo, pela questão da sala de vídeos, de vídeos para os sonhos dos youtubers e infantes. Inclusive, quanto melhor o YouTube, mais ring light ele tem, certo? Ele tem mais ring light, mais moderno, com cores diferentes, certo? Você percebe logo que o YouTube ou é famoso, ou quer ser famoso e tem dinheiro, é se ele tiver um microfone de mesa estiloso e o ring light moderno, isso aí, pô, é legal. Também para quem faz para quem faz questão de maquiagem, sempre usa o ring light mais um reflexo, por exemplo, agora a questão dos olhos aqui, o ring light tem que dar tudo, tem que dar uma iluminação bem na face e eles são caros porque você pode calibrar a potência, alguns deles, a potência da luz. Se o ambiente for menor, a luz precisa ser menor, se o ambiente for, não estiver todo fechado, já tiver luz em ambiente, não precisa ser muito forte. Então, você vê que isso acontece. então chegamos então à plataforma de transmissão, certo, aí hoje em dia se transmite muito, faz muito bem pelo YouTube, é o mais usado hoje, aí tem Facebook, Instagram, WebCortMP, que é do governo, então, hoje as lives são várias plataformas, tem as plataformas pagas também para eventos corporativos que requerem mais facilmente controlar a questão de acesso, mas hoje a grande maioria usa o YouTube, por quê? porque no YouTube você pode criar a pública, a privada, a não listada, então, não necessariamente ser no YouTube é a questão pública, por exemplo, no nosso caso aqui é a não listada, então ninguém encontra essa live facilmente, então, ainda podia ser privada, cadastrar todo mundo lá no canal e não poder abrir sem ser cadastrado, então, hoje as plataformas de transmissão mais usadas são essas. E ferramentas, aí tem milhares, ferramentas, e agora que a pandemia surgiu outras e outras ficaram em preços mais em conta, certo? Existem umas bem famosas que é a OBS Studio, que é um software livre, não paga, existe essa também live stream, que é profissional, essa wirecast, que é bem profissionalmente, inclusive é quase uma transmissão de TV mesmo, e tem a StreamYard que a gente usa, certo? E eu vou explicar por que a gente usa ela e dizer que você pode testar outras, certo? A OBS é muito boa, mas eu vou explicar que ela tem, por exemplo, muitas possibilidades e isso torna ela bem, com muitas opções, e quanto mais opções, mais configurações, então, tem essas questões, mas todas elas são muito boas e você sempre terá que ter uma plataforma, uma ferramenta boa para gerenciar a sua transmissão, certo? Wagner, só comenta em relação às roupas, né? Sim, pessoal, roupas é, a questão de roupas é procurar roupas com um coton, né? Sem ser listrados, porque isso é muito diferente do vídeo, listrados e quadriculados que não ficam bons no vídeo, que a gente fez em direção de São João, que ela está de Santiago, que é muito bom recomendar a duta quadriculada, mas não, é só porque é São João, a gente vai de São João. Roupas claras, né? ou escuras, mas de um tom só, né? Com pastel, né? Sem muitos adereços. No caso feminino, no caso feminino, aí, deixa eu ver aqui, olha, microfone sem fio, aí no caso aí é para celular, né? Para celular, por exemplo, esse microfone que é o ATR 3350, ele funciona também com celular, certo? e ele inclusive vem com o adaptador para você ligar no celular. Para usar sem fio no celular, existe, mas aí já vai para casa, quem tem muito bem, eu acho que é a Bering, tem um também, que são os microfones que tem um receptor, né? Esses vão para casa dos mil e trezentos, perto de dois mil reais sem fio. Com o fio, que é esse de lapelas, com o preço mais de conta, aí, em torno de quatrocentos, que é esse da ATR 3350 e um Boyway, B-O-I, B-O-I-A, né? Porque o problema de microfone sem fio é porque o preço dele se eleva muito, por causa da qualidade da transmissão, então, ele sendo para celular, então, ele fica mais caro, mas tem, eu já, inclusive depois eu anoto aqui, vou enviar, tem um, mas os preços são um pouco mais elevados. A diferença é que você tem que analisar só a questão da conexão, né? Porque o celular, ele é aquela conexão P2, que não é nem P2, né? É TR, R e SS, né? Que é a conexão que são, ou o plug tem três marcações, né? Então, é só você verificar se o celular, se o microfone que você está comprando tem como entrar no celular, certo? Porque, na verdade, de todo jeito, ou o adaptador vai se conectar no celular, né? Ou o fio do próprio microfone. Então, se você vai usar, esse microfone eu comprei, na tela, porque eu posso usar no computador, e posso usar com o celular ou com câmera, certo? Vamos. É, só para, você está me escutando bem? Estou. Pronto. Eu tenho esse aqui, que é um, na verdade, é um que eu corro, né? Ele é a prova d'água também, que eu comprei porque ele era para nadar também. Ele é um da JBL, aí ele é Bluetooth. Ele não foi tão barato assim, eu acho que na época, acho que também eu peguei de fora, né? Quando o dólar estava mais baixo, né? Se eu não me engano, eu acho que ele foi mais ou menos uns 70 e poucos dólares. Mais ou menos, 70, 80 dólares, mais ou menos. Sendo que eu uso ele para correr e para nadar, né? Porque a nadar não ficou muito legal, não, mas eu queria fazer esse teste. Mas ele é bem interessante, e aí eu faço ele Bluetooth, eu consigo conectar, eu estou com o meu computador conectado a ele, e quando está em um ambiente muito barulhento, só quando está em um ambiente muito barulhento que eu uso, né? Mas era só para mostrar. Esse que você tem, Tiago, a Miranda, está vendendo ele agora, acho que está em torno de 500 reais, mais ou menos. Esse modelo que você está usando. O da Apple, né? Que aí já é 1.300, aquele da Apple mesmo, os AirPods dela, são muito caros. Esse que está usando que são Bluetooth, podem ser usados também. A diferença é que Bluetooth, ele perde um pouco de qualidade pela conexão Bluetooth. E a questão estética também, que fica nos ouvidos, mas esse modelo que ele está usando no Bluetooth, na Miranda, está vendendo, acho que 400 e pouco. Acho que é o mesmo modelo que você usa também. Você usa também. E tem um da Apple, né? Que aí é aquele que muita gente usa. Esse que ele está usando é o microfone que é headset, né? Tipo assim, ele atendeu, esse tem fio. Os que eu estou falando não tem fio nenhum, certo? Aqueles auriculares, certo? Que colocam no ouvido. Esse dele tem fio, né? Então, os dois lados. E aí você pode falar, tem microfone integrado, né? E também escutar também o celular. Hoje, a moda mais é aqueles que não tem fio, né? São litros auriculares que vendem. No JBL, que eu falei, não tem fio, certo? Simone, ele veda bem, né? Quando eu vou correr, ele veda muito bem, assim. Quando, na verdade, é que eu nado, eu nado em águas abertas, né? Nadava, né? Quando podia. Aí, no caso... Travou. Tiago? Oi, oi? Tiago travou. Deixa eu remover ele aqui e colocar novamente. Travou, pessoal. Vamos continuar aqui. Mas, olha, hoje se usa muito os auriculares, né? Aqueles que ficam no ouvido. Os da Evo, principalmente, não tem que usar o que tem recurso. Contra aquele, que é aquele branco que fica aqui. Certo? Então, microfone é uma parte que tem muitas coisas. Você quer ver o que é que você percebeu. Foi bom agora. Vocês acabaram de ver a importância de ter um moderador. Caiu, eu vou estar sujo. Então, Simônio, só para explicar, isso aí, eu queria ter a experiência de nadar, né? Porque eu nado em águas abertas, nadava, né? Quando podia, né? E aí, eu fiz esse... Comprei com o objetivo disso. Primeiro, eu fiz o teste na piscina. Ele veda bem, mas, às vezes, entra um pouquinho d'água, né? Tiago, para nadar com o Cardum 21. Não conheço, não. Eu sou dos nadadores de Ponta Negra, Augusto. Eu faço parte do grupo lá, nadadores de Ponta Negra. Sim, aí, voltando, né? Mas, ele cumpre bem, né? Cumpre bem. O Bluetooth dele é bem legal, por exemplo, eu consigo andar por todo o apartamento e não perco em nenhum momento, né? A transmissão é bem bacana. Eu gosto de pedir qualidade. Mas, para nadar, pessoal, não dá certo. Não foi legal a experiência. é melhor ficar escutando o barulho de mar mesmo. Não foi muito bacana, não. Ah, legal, Augusto. Obrigado aí pelo convite. Quando vocês foram marcar, pode avisar. Pode continuar, Wagner. Foi mal. Não é nada. E outra coisa, pessoal, para ver, eu não quis, pessoal, que eu não gosto de ficar com fones nos ouvidos na live. Sério, eu não gosto de ter algo nos ouvidos. Eu prefiro lapela e o som vindo de outro lugar, eu não gosto de ficar fechado, né? É, tem essa questão também que o Simone falou que não serve de microfone, que são, que está aqui na tela, que são esses hipóteses que você coloca para escutar. Eu não quis trabalhar com ele. Alguns têm microfone, certo? Integrado. Mas o microfone integrado dele vai ser parecido com o microfone integrado do webcam de qualidade, certo? Eu prefiro ficar assim, sem fone, sem microfone na minha frente, só com lapela e o som saindo de uma caixa aqui do lado, certo? prefiro mais liberdade, assim, né? Porque, assim, quem bota o fone fica meio que um gamer, né? Eu fiz algumas lives assim, parece um gamer jogando com alguém, né? Então, mas pode ser também, a questão do microfone dele é que não é legal, às vezes. O microfone é top de linha em um momento desse, né? Então, quase será melhor você comprar, se você vai gastar 400 reais nesse de Tiago, por exemplo, você gasta no microfone de lapela ou no microfone de mesa, por exemplo. Na minha opinião, né? Vamos em frente. Aí, pessoal, no evento, a gente falou sobre sobre o pré-evento. Você vê que o pré-evento é grande, pessoal. O pré-evento é a hora de você se organizar. Então, nós temos que pensar que o pré-evento é maior mesmo, tem que pensar em compras, em organizar o ambiente. Um filho, eu tenho uma filha de dois anos, eu tenho que ter uma capota, se ela entra aqui, melhor lá, eu já queria falar com todo mundo. Então, tem que pensar esses detalhes. e daqui a pouco eu volto na parte sobre o StreamYard, certo? Eu falava das duas etapas e depois eu falo só sobre o StreamYard. Sobre o evento, novamente, pessoal, teste todos os equipamentos de começar, se a bicicleta está funcionando, se o microfone tem volume adequado, se as ferramentas estão prontas para a transmissão, se a sua apresentação está no computador que você está usando. Envie quando você iniciar a plataforma, a ferramenta, manda mensagem pela plataforma que vai começar em instantes, o pessoal saber é que você está lá e vai começar daqui a pouco, certo? Então, cinco minutinhos antes, vamos, gente, vamos começar. Se você estiver sozinho, procura olhar para a tela, para a câmera, para as pessoas entenderem o que você está falando com ela. Se for um bate-papo e você faz algo mais dialogado, fala com o que você acha, se estiver do lado de cá, você fala, olha para cá, entendeu? só comentar esse negócio. Geralmente é interessante, dez minutos, cinco minutos antes, mandar uma mensagenzinha antes de começar a live e dizer, pessoal, boa tarde, vamos começar. Porque às vezes o pessoal fica, será que vai começar na hora e tal? Então, quando você mandar aquela mensagem, pelo menos o pessoal sabe, não, eles estão ali, aconteceu alguma coisa, talvez demore um pouquinho, mas pelo menos eles estão ali, né? É importante essa mensagenzinha, dez minutos, cinco minutos antes. tenta começar sempre na hora, mesmo que você comece, ó, vamos começar agora, aí dá uma abertura, aí coloca alguma tela de apresentação, até que o outro chegue, mas tem que começar na hora e mandar essa mensagem antes, no começo. E tentar uma coisa que a gente tenta, que não é fácil, que é você enquadrar as mãos no vídeo, certo? Porque faz diferença nos gestos, né? A gente tenta, porque tem que ter uma lista maior, né? E quando você usa uma roupa escura, né? Como o pessoal de Libras, né? O pessoal de Libras usa sempre preto, não sei se vocês já estão percebendo, mas o pessoal de Libras geralmente utiliza preto. E aí você faz uma distância que eu acho que dá webcam pra mim, acho que deve estar com mais ou menos um meio metro, aí eu consigo pegar bem, né? Porque isso aí também transmite, né? Emoção, isso aqui. Transmitir a emoção, pessoal, é muito importante. No final das contas, a gente está tratando de comunicação, então comunicação quanto o corpo fala, né? Então, se vocês conseguirem fazer gestos, é interessante. Exato, porque dificilmente com webcam você consegue fazer plano médio, né? Que é o plano da parte que pega o meio aqui do tronco pra cima, que a gente precisaria de um suportezinho, de um tripé, pra você fazer plano médio, né? Como você não conseguiu fazer plano médio, você pelo menos conseguiu as mãos, né? Pra poder gesticular, falar aqui, ali, um equipamento que eu comprei é o púlpito, né? Púlpito é aquele que o pessoal fica em pé quando vai fazer uma palestra, né? Quando você está no auditório. Púlpito é aquele... Sendo que tem alguns púlpitos, né? Baratinhos, que você tem altura ajustável, e aí eu coloco, por exemplo, o computador na altura dos meus olhos, pra que eu... É uma coisa que a gente ainda está treinando, né? Tentar... É, não é fácil, não, porque a gente sempre olha pra tela em vez de olhar pra câmera. Não é fácil, não. Tiago travou e travou na posição bem engraçada. Vamos tirar daqui e vamos continuar. Certo, pessoal? Vamos aqui em frente. Um evento é isso, é organização, é falar com as pessoas, ver se está funcionando. E o pós-evento é a análise das políticas de acesso, se você vai disponibilizar o webinar pra qualquer pessoa, se o vídeo vai ficar na plataforma. É muito importante você assistir ao webinar depois, pra ver se ficar possíveis melhorias. É uma coisa que a gente usa muito, o Tiago, é aprender com o processo, né? É o famoso learn by do, que é você faz o webinar, depois dela avalia, faz o curso também, e depois avalia, que é até uma frase aí do John Daly, que é, educação não é uma questão de falar e ouvir, mas o processo ativo e construtivo. Então, nós temos que conseguir avaliar sempre o nosso trabalho pra melhorar. Então, live é isso, é você fazer o webinar, avaliar som, avaliar imagem, como fosse a apresentação, por quantos slides que você falou, que você demorou pra melhorar. Então, é sempre isso, é você sempre assistir, inclusive uma dica que eu dou, que eu uso muito, que é assistir tudo em 2X, né? Eu assisto as coisas em 2X, muitas coisas eu assisto na velocidade de reprodução mais alta, 1,5, 2, né? Então, quase sempre o e-mail, eu resolvo, quase todas as examinas que eu assisto, eu consigo assistir em 1,5, né? Então, se você puder assistir mais rapidamente, Então, pessoal, vamos entrar agora, vocês viram que... Só uma dica, né? Eu vou colocar aqui no link, eu uso um plugin do Google Chrome que se chama Video Speed Controller, e aí você pode aumentar a velocidade muito, né? Vou colocar aqui no chat, certo? Até mais em 2X. É, até em 2X. A gente é nordestino, né? Pelo menos quem for nordestino, a gente fala... Eu gosto muito do nosso sotaque, mas a gente fala devagar, né? A gente fala cantando, que a gente chama, né? E aí, eu consigo tranquilamente escutar o Gindim em 2X, eu já estou chegando a 2,2, algumas pessoas. Eu estou em 2, estou no e-mail para a 2, que aí já está avançado. Só botei aqui o linkzinho. Então, pessoal, adianta você assistir as coisas com menos tempo, né? Então, em vez de ficar passando, que você pode perder alguma informação, é melhor que você botar a reprodução mais rápida do todo, né? Você não perde informação. E às vezes, se você perceber que uma informação é importante não perder, você volta para a sua reprodução comum e assiste. Então, pessoal, vamos aqui ao StreamYard, que é a ferramenta que nós estamos utilizando hoje e que é a ferramenta que vocês vão utilizar na atividade. Ela é uma ferramenta web para transmissão ao vivo, com compartilhamento de tela, áudio e vídeo, certo? Nessa plataforma, você pode ter até 10 pessoas ao mesmo tempo na live, certo? Sendo que, se você tem a versão free, é só até 6, certo? Mas quem tiver a versão paga pode ser 10 pessoas falando no mesmo momento. Existe uma diferença entre quem está falando na live e quem está assistindo, certo? Quem está assistindo pela plataforma de transmissão, seja o YouTube, Facebook, ele não tem limite, né? Se você configurou público, é o mundo inteiro. Se você é não listado, são para as pessoas que você mandou o link. E se é privado, é para as pessoas que estão cadastradas. Então, o que eu falo de 10 pessoas no StreamYard é pessoas que vão falar na live, certo? Que vão palestrar, que vão dar alguma informação. Então, inclusive o StreamYard era 6 pessoas no máximo, geral. Acho que semana passada ele aumentou para 10 na versão paga, certo? Ele, apesar de ser em inglês, ele é muito simples, certo? Intuitivo, então, ele não está traduzindo em português, mas ele é em inglês, mas é bem intuitivo, bem simples. E é possível você fazer, pessoal, transmissões para a sua plataforma YouTube, Facebook, LinkedIn e outras, sendo que você ainda pode transmitir ao mesmo tempo para várias plataformas, certo? Então, por exemplo, na versão paga básica, você pode transmitir para até duas plataformas. Então, eu posso transmitir para dois canais do YouTube, posso transmitir para um canal do YouTube, canal do Facebook, e a versão profissional para até cinco canais. Então, você pode, cinco destinos, né, que eles chamam, então, você pode transmitir para cinco canais de YouTube diferentes, por exemplo. E, por exemplo, eu vou precisar disso, por exemplo, eu precisei recentemente que eu estou dando aula para dois cursos diferentes, a mesma disciplina, e esse curso tem canais diferentes do YouTube. Então, eu não precisei fazer no meu canal, por exemplo, ou fazer no canal e divulgar no outro, não, eu fiz e transmiti para os dois canais ao mesmo tempo. Aí, a pergunta é, se tem tantos, inclusive, tem uns gratuitos, por que, então, vocês escolheram o StreamYard? A questão, é o StreamYard. Depois aqui, é um D, certo? Porque ela é muito fácil, certo? E ela abre o navegador sem precisar instalar nada, então, você não tem, se instalar, você abre qualquer computador, tipo, se estiver num canto que não está no seu computador, você vai ter que fazer uma live, você não tem preocupação, porque ele abre normalmente com qualquer navegador, certo? Você pode realizar entrevistas, entrevistas com até 10 pessoas, certo? Seja na versão livre. Você pode adicionar a sua própria marca, pode colocar a banner, que é isso que o Tiago colocou, por exemplo, aqui, pode colocar comentários na tela, que é isso aqui que o Tiago colocou, certo? E de maneira muito fácil. Ele também trabalha com fundo verde, certo? E se você tiver atrás de você o fundo verde, você pode colocar uma imagem, ou uma... E se você for pago, você pode personalizar, colocar a imagem, que é uma coisa que eu ainda vou fazer. E a possibilidade, obviamente, de multitransmissão, que você transmite para vários canais diferentes. Aí vem a pergunta, quanto é que custa, então? A versão free, pessoal, que já atende a maioria das pessoas. A única desvantagem é que não é possível mudar a logomarca, que está aqui em cima. E você pode transmitir até 20 horas de live no mês, que é muita coisa, certo? Difícil você fazer. Se você está fazendo mais de 20 horas de live no mês, é muita coisa. E você só pode transmitir para um único canal por vez, você não pode fazer multtransmissão. Já o básico, você pode fazer até duas plataformas simultaneamente, você pode mudar as logos e você pode também gravar uma transmissão sem precisar de uma plataforma de transmissão, você não precisaria por exemplo, usar o YouTube. Você poderia simplesmente fazer gravado, né? Wagner, só uma outra vantagem que acho que é importante citar, caso vocês forem organizar, é a questão de que você pode convidar outras pessoas para participar da live e é simplesmente um link onde é que eles vão abrir o StreamYard, né? A outra pessoa também não precisa instalar, e a outra pessoa também pode compartilhar a tela do computador dela. Então, isso facilita demais a gente a organizar as nossas palestras que a gente vem fazendo, né? Constantemente. Só para lembrar. Exatamente. Qualquer vantagem de você só mandar o link, eu quero perguntar. Eu tenho que instalar o que eu disse. Nada, você pega esse link, vai entrar, o massa vai fazer a pergunta. A gente pode até fazer o teste, né? As oito primeiras pessoas que entrarem, né? É, vamos fazer, a gente faz isso já já, é verdade. E, pessoal, profissional, a diferença é que você pode gravar até oito horas, né? Na live, eles podem transmitir para até cinco plataformas diferentes, né? Pode transmitir para o Facebook, quatro canais do YouTube, um canal do Facebook, e assim por diante. O custo mensal, o free, do básico, é 25 dólares, você paga anual, fica 20 dólares, e profissional, 49. Aí vem uma dica, a primeira é que o plano atende muito bem, o plano free, e outra dica é que você pode compartilhar a conta paga. Por exemplo, ver o Tiago, nós pagamos só uma, nós dois usamos só uma. Porque não é nem que você entra com o e-mail, que é o e-mail da conta paga, você pode criar, fazer, ao mesmo tempo, então, se por acaso vocês resolveram para a gente ter uma conta da Ajude, não precisava comprar uma conta para cada profissão. Iria fazer um e-mail, por exemplo, lives.ajude, e cadastrava esse e-mail no ensino e ar, e pagava só para esse. Com a complicação que você, por exemplo, todo o canal que for transmitir, vai ter que cadastrar o canal lá, e eu vou explicar que vai ter que ter a senha do seu e-mail, mas isso, sendo pessoas de confiança institucional, isso não é problema. Nós usamos uma conta paga e usamos para muitos eventos e muitas coisas juntas, né? Isso é uma vantagem para não ter que comprar várias, com outras várias cenas, né? Então, como utilizar, pessoal? Não sei se vocês têm como acessar também o SineArg, mas eu vou compartilhar a minha tela, eu vou fazer um cadastro. É bem simples, você vai inserir o seu e-mail lá no site, ele vai lhe mandar um e-mail com um código, você coloca esse código e você já está cadastrado no SineArg. Criação de vinheta, Tiago. É que as nossas vinhetas são os nossos editores, né? Mas, Ivanda, eu vou procurar e eu te respondo lá no fórum, tudo bem? Porque essa vinheta mesmo não é minha área, né? de produção, mas o Gê vai anotar aqui e vai pesquisar os programas que podem ser fáceis, né? Principalmente os gratuitos para a criação de vinheta para a gente ter uma resposta melhor. Está bem? Isso, porque as seu conhecimento também são proprietárias, as suas são mais complicadas, mas existem umas mais tranquilas para fazer vinheta, né? Você pode usar. Então, o SineArg, o cadastro dele é muito rápido, certo? Você vai no site, pede para criar uma conta, você não vai cadastrar seu nome de nada, você vai apenas colocar o seu e-mail, ele vai lhe mandar um e-mail com um código de seis dígitos e você coloca esse código, você está automaticamente cadastrado. Inclusive, para você logar no SineArg, é desse mesmo jeito, se você um dia for logar num computador diferente, você vai colocar o seu e-mail, ele vai mandar um código, você pega o código do seu e-mail e acessa. Por exemplo, eu vou entrar aqui, essa aqui eu já entrei, certo? Deixa eu sair aqui. Então, quando você entrar, ele vai entrar na chupela aqui, no caso, se você não tiver conta, é só vir aqui em Get Start, vai colocar o seu e-mail, ele vai mandar um código e depois é só... Deixa eu colocar o meu qualquer aqui. Tem que ser o meu que nunca está cadastrado. Wagner, o Marcelo Pinto perguntou se caiu. Marcelo, não está chegando a sua imagem? Para mim, está chegando. Não sei se... Parou para todo mundo? A imagem do som está chegando, pessoal? É o que o Marcelo perguntou se caiu. Então, só para confirmar se a gente está aqui online ainda ou não. Alguém poderia confirmar? Se... Se só a imagem está chegando? Alô? Oi, oi. Pessoal? Vamos esperar ver se... Será que... Ah, está ok. Ah, não. Está ok. Normal. Ok. Não, não. Beleza. Então, pessoal, eu não vou... Vai aqui. Então, quando você for fazer a conta, pessoal, bem simples, coloca o e-mail, certo? Depois, ele vai... No mesmo caso de login, por exemplo. Vou entrar aqui com o meu login. Ele vai mandar um código, que ele manda para o celular, que no caso é que o celular está configurado, eu vou receber o e-mail com esse código, que é um código de seis distos, por exemplo. Então, sempre que você for acessar de um navegador diferente, ele vai mandar o código e vai logar no StreamYard. Então, o acesso dele não tem cadastro complicado, até o início ele é muito simples, é apenas isso, certo? Aí você já vai estar no StreamYard. Por exemplo, se você compartilha uma senha, quando você coloca esse código, o seu navegador já salva, então você só vai precisar desse código novamente, porque quando você compartilha uma senha, alguma pessoa vai ter acesso a esse e-mail, o e-mail, por exemplo, é judy.live, e uma pessoa vai ter acesso. O único percalço dessa fase com o Barrilhacê é receber esse código, então, quando você for entrar no novo navegador, tem que entrar em contato com a pessoa que está com acesso ao e-mail, se você não tiver, para que ela diga, olha, o código é tal, e você entra e pronto. Só vai precisar esse código de novo se você sair, deslogar, ou mudar de navegador, apagar o cache, assim, então, por exemplo, eu quase nunca preciso do código, porque salvou, fica salvo, eu não faço, eu não deslogo na plataforma e ela também não desloga. Deixa eu parar, aqui, vou dar a apresentação. Então, esses são os passos de você fazer sua senha, bem tranquilo, insere seu e-mail, código e acesso. Então, pessoal, nós iremos chegar na parte do, até o inicial, certo? Felipe, eu não entendi muito bem o que você coloca como tutorial. Eu acho que aquelas, de gravação de tela, Felipe, de gravar a tela e screencast, que a gente chama, enquanto você responde, caso seja screencast, o que você pode fazer? Você pode usar o StreamYard sem o seu rosto, só compartilhando a sua tela e gravando, tá certo? E aí, a gente recomenda que você faça um roteiro antes. Quem Academy, por exemplo, o formato do Quem Academy, por exemplo, do Jamboard que você está falando, pronto, vou tentar misturar, porque o que acontece? O que é que eles fazem? Eles fazem uma gravação de tela, a gente chama isso de screencast, vou até digitar aqui, screencast. Essa é a palavra-chave para disso, de gravar a tela. Então, por exemplo, você pode usar o StreamYard para gravar a sua tela, você não precisa aparecer, tá ok? E aí, por exemplo, a sua tela pode ser o Jamboard, ou a sua tela pode ser uma apresentação de PowerPoint, ou a sua tela pode ser um texto, um vídeo, qualquer coisa. E você pode trabalhar em cima daquela tela e aí o StreamYard vai conseguir gravar sua tela, enviar para o YouTube e a sua voz, certo? Você também pode usar como o Wagner colocou aqui, o Camtasia, que é um software que você pode gravar a sua tela que tem muito mais recursos. Você pode posicionar a sua janela, você pode alterar o mouse, a ponta do mouse, aumentar o foco, pode colocar a trilha sonora, pode diminuir a equalização, o Camtasia é um software bem interessante. O que eu coloquei no Lume, pessoal, é um extensão do Chrome, que é um dos que eu vi mais fáceis de você gravar a tela e, inclusive, deixar a sua imagem com uma bolinha no canto esquerdo, você define o tamanho dessa bolinha que vai estar na sua imagem. Ele é muito fácil, inclusive, eu uso muito com meus alunos quando eu quero que eles apresentem um trabalho com vídeo, porque ele é muito rápido, você instala a extensão, já pode, pela extensão mesmo do Chrome, começar a gravar e, quando termina, ele já publica no site dele e ele já pode mandar para mim o link. Então, ele é muito simples. Profissionalmente falando em termos de qualidade, o Camtasia é o melhor, ele é pago, obviamente, mas ele é muito bom. Me fala muito bem também do Prezi Vídeo, mas tem versões pagas também. Mas se você observar esse Lume, se for uma coisa mais de apresentar algo, você pode usar o Lume, pode usar o StreamYard, como o Tiago falou. E se você quiser algo mais profissional, que você possa configurar áudio, colocar vinheta, colocar organização, colocar fade in, fade out, aquela questão de você dar zoom em um objeto, depois voltar com a parte da tela, aí você utiliza o Camtasia. Ele é o mais... Existem outros, mas o que a gente usa mesmo que tem uma qualidade muito boa é o Camtasia. Isso é uma coisa mais simples que você queira fazer, o Lume atende bem. E o próprio StreamYard, que você pode fazer como o Tiago falou. Se você tiver a versão paga básica, você nem precisa que isso seja transmitido para o YouTube nem nada. Você grava e baixa o vídeo normalmente. Mas só na versão paga, na versão gratuita, você sempre tem que transmitir para algum lugar. Pode ser no YouTube não listado, mas vai ter que transmitir em algum lugar. Então, voltando aqui ao StreamYard, quando você faz o seu primeiro acesso, o seu primeiro passo, como estamos falando da versão free, nesse caso, você não pode gravar se não for transmitindo para algum lugar. Então, o que eles chamam de lugar, de plataforma de transmissão, é o que eles chamam de destino. Você pode cadastrar vários tipos de destino. Você tem o Facebook Page, Grupo, Profile, LinkedIn Page, Event, Profile, YouTube, Periscope, esse Twitch, que é aquele nome de game, e um endereço customizado, que você pode ter, por exemplo, o serviço de streaming, a substituição, e você configura o destino sendo esse serviço de streaming específico. E um detalhe, pessoal, que eu mandei até no fórum, para você cadastrar o canal do YouTube aqui, você tem que ter habilitado a transmissão online, certo? Eu mandei lá no fórum um link como você faz isso, que você ativa hoje e tem que aguardar 24 horas, senão você não consegue cadastrar o canal do YouTube como destino, certo? Quando você cadastrar, ele vai pedir o acesso lá à sua conta do Google, que é a conta que vai entrar ao seu canal do YouTube, então você vai ter que ter a senha desse canal, vai colocar lá, deixa eu abrir aqui, que é melhor no... na Vera. Por exemplo, aqui é a tela inicial, certo? Aqui vai ter as próximas transmissões, que eu chamo de podcast, e as passadas, pode criar uma transmissão, e vai ter os destinos, certo? Aqui eu já tenho três destinos cadastrados, e posso cadastrar um destino. Eu vou dizer que vai ser um canal do YouTube, ele vai estar abrindo a tela, que é a tela de login do Google, certo? Ele vai dizer qual é o e-mail, que ela está sabendo assim aqui, que vai pegar autorização para se conectar no seu YouTube, certo? Vou conectar aí. Você vai permitir, ó, que o StreamYard gerencie sua conta do YouTube? Enquanto vai... Só para responder, o meu editor passou aqui dois links, certo? Um, ele fala que é muito parecido com o pacote da Adobe, em relação às vinhetas, certo, pessoal? Deixa eu explicar. As vinhetas, a gente faz com a nossa equipe profissional, então, eles utilizam o pacote Adobe, né, para fazer a edição. Tal como o Camtasia, o Camtasia também seria um software, né, para fazer a edição, que dá para fazer as vinhetas. Aí, ele colocou, esse é outro software que dá para fazer, que é bem simples, ele falou, para fazer a edição de vídeos, né, pequenas animações, e talvez, eu não sei, mas talvez, eu acho que foi de Wanda, né, talvez se identifique mais com esse pautal, né? Esse pautal, existe já alguns templates pré-definidos, né, que você vai montando, ele é super fácil de customizar pequenas animaçõezinhas. Só isso. Lembrando que, quando você está fazendo a sua senha, essa senha nossa que tem as gravações são nossas, certo? Você tiver a sua senha é a de vocês, certo? Não é atrelado à nossa conta. Por isso que eu acho que o Vicinho falou que não tem nenhuma gravação, porque essa é a sua conta, certo? Essa conta que eu estou aqui nem é a conta que nós estamos utilizando agora, certo? É a outra conta que eu fiz só para servir. E você vê que você pode colocar quantos destinos você quiser, certo? Então, por exemplo, mesmo que for uma conta compartilhada, você pode botar os vários canais, se for uma conta só sua, os seus vários canais também, certo? Então, depois disso, de você ter adicionado os canais, você pode, então, ouvir um broadcast e criar a sua transmissão, certo? Aí, nesse caso, você vai dizer em qual canal você vai transmitir, certo? Se você vai só gravar, lembrando que na conta paga não grava, você pode fazer uma reunião, por exemplo, mas não vai gravar na conta free sem ter um destino, certo? Vamos escolher esse destino, você vai colocar o título desse evento, certo? A descrição do evento e lembrando, pessoal, ele já vai criar esse evento no YouTube, no destino, certo? Você não precisa acessar o YouTube para criar o seu evento quando for agendado ou for começar, certo? Você não precisa acessar o YouTube, você já achou como destino, ele já está ligado com o YouTube automaticamente. Aí aqui você vai dizer se vai ser público ou não listado ou privado, por exemplo, no nosso caso aqui nós estamos usando não listado, certo? E você pode clicar aqui, pode colocar uma imagem que vai ser a imagem que vai ficar, por exemplo, vou fazer um evento daqui 15 dias, então você já pode agendar, e esse agendamento já fica no seu canal, então se o seu canal tiver pessoas inscritas, ele já vai saber que vai ter um evento, certo? Você pode carregar a imagem, se não carregar fica a imagem padrão, que é uma imagem própria do YouTube, certo? E você vai dizer a data, ou de manhã ou de tarde, certo? Vou colocar aqui dia 10, 3 da tarde, certo? E vou criar. Ele está aqui, próxima, ele é marcado, certo? Está agendado, deixa eu dar um zoom aqui, está muito pequeno. Certo? Aqui, eu não tive eventos passados, certo? Aqui é evento, quando vai ser, eu posso criar quantos eu quiser, certo? Eu posso criar um para que seja sem gravação, não vai transmitir em lugar nenhum, certo? Aí nesse caso, ele já vai para a tela que eu vou explicar daqui a pouco sobre essa tela aqui, é só para você configurar a sua imagem, sua tela. Vou sair aqui, certo? Nesse caso aqui, você vê, que ele não está dizendo qual é o canal, por quê? porque é só a realização de uma transmissão sem uma plataforma, certo? Porque essa conta que eu estou usando aqui é a conta gratuita. Se fosse a conta paga, eu poderia gravar essa reunião, certo? No caso da conta free, a gravação sempre tem que ser por uma plataforma, certo? Aqui você pode apagar, editar, convidar a pessoa, vou explicar lá na fé como é que funciona, é só copiar esse link e mandar. Então, para você convidar a pessoa é muito simples. E lembrando, esse link aí é para convidar quem vai falar, que vai ser palestrante, quem vai assistir pelo YouTube, por exemplo, você pode ver aqui, clicar, ele vai mostrar o endereço, ele vai mostrar o endereço do evento no YouTube que você pode então compartilhar, que é o link que eu compartilho com vocês, certo? Então, nesse caso aqui eu não coloquei, passou uma imagem, imagens ondas, imagens padrão, ficou uma imagem enorme aí, certo? Então, isso é como você cria, então você pode criar eventos futuros, eventos para agora, você pode adicionar quantos destinos quiser, lembrando que na conta free você só pode fazer transmissão para um único canal, não pode gravar, se você pagar o pagode em baixo, você pode gravar sem precisar transmitir, certo? Vou voltar aqui agora para a apresentação, para continuar aqui. Então, eu mostrei a vocês como fazer essa parte do cadastrar um canal, né? Se você vem aqui, escolhe YouTube ou Facebook, então faz, algum desses tipos de destino, de plataforma, ele vai pedir autorização para o YouTube e você cadastra. Então, como criar, já expliquei, você clica em criar broadcast, que é a transmissão, você pode ver as passadas em fast broadcast, então você insere o título, descrição, a privacidade, se vai ser pública, não listada, ou privada, pode ser agendado para a data futura, marcando esse botãozinho de Schedule for Lay, que aí você pode colocar o imagem, que é a imagem até o dia, né? E a data. Então, isso você cria e como participar, você cria nesse Enter Broadcast Studio, que é a página do gerenciamento da live, certo? Que eu vou explicar com detalhes, porque é onde tudo acontece, né? Então, o primeiro passo é se cadastra, cadastra os destinos, cria a transmissão, dizendo se ela vai ser o quais destinos, então você entra em Enter Broadcast Studio. Assim que você clicar, ele vai abrir a tela de autorização, para você autorizar o navegador acessar o seu áudio e vídeo, você vai poder selecionar nesse botãozinho de câmera e microfone aqui, câmbio, qual é o webcam, qual é o microfone, certo? Então, você pode fazer, qual é o webcam, você pode, por exemplo, iniciar sem webcam, já mundo, por exemplo, pode dizer qual o nome que você vai entrar, isso é bom, pessoal, que mesmo que você compartilhe senha, você pode colocar o seu nome quando você entra, então, por exemplo, Tiago está na mesma conta que eu estou, mas ele entrou com o nome dele, eu entrei com o meu, porque o nome, você pode dizer qual o nome, ele não puxa o nome do cadastro, certo? É o seu nome mesmo, você pode colocar o nome que quiser, por sinal. Além disso, a gente não vai abordar isso aqui na live, porque já está um pouco longa, imagina se a gente fosse mostrar todos os detalhes, mas enquanto o Wagner for falando, a gente vai mostrar um truquezinho que a gente aprendeu para colocar a legendagem automática, enquanto o Wagner for falando, eu vou configurar aqui para vocês verem. Isso. A gente deixa para uma próxima live, porque... É muita coisa. É muita coisa. E passando, então, você vai, aí você, pessoas, vão cair nessa página, que é o Prodcast Studio, que é onde você gerencia toda a transmissão, certo? Nessa parte, nós temos algumas regiões, você tem a A, que é a tela, que é o título da sua live, aqui em cima, eu vou colocar aqui no slide primeiro para explicar. Vou explicar primeiro, pessoal, título, tela, fontes de vídeo, mude e para a câmera, certo? Título é o título da... Isso aqui está errado, é o título da live, certo? Não é silenciar o microfone. Deixa eu abrir aqui e compartilhar o streaming. Eu vou entrar aqui nessa, nesse evento aqui. quando ele quer entrar, ele vai perguntar qual é a webcam que eu vou usar, eu vou entrar sem webcam e sem microfone, certo? Estou na tela do StreamYard, certo? Você vê aqui, o botão Go Live, porque nesse momento que eu entro, não está transmitindo, certo? Então, você pode entrar, conversar com os palestrantes, você pode, inclusive, falar aqui, por exemplo, o botão, e falar com as pessoas que estão no YouTube esperando para começar sem estar transmitindo, certo? Então, você pode falar com ele, começaremos instantes, porque tudo que está sendo transmitido, primeiro, você encasca o botão Go Live, certo? Então, essa parte aqui, pessoal, essa tela preta, como se fosse uma tela, é a tela que está sendo transmitido. Então, o que está indo para o ar é o que está aqui, certo? Nessa tela. Beleza? Esses botões aqui, ó, da parte de embaixo, logo abaixo da tela, é qual vai ser o layout? As pessoas, uma do lado da outra, a pessoa sozinha, uma do lado da outra, o espaçamento, certo? Uma pessoa falando e as outras aqui do lado, você vê que o ícone já diz a você como vai ficar. Uma pessoa em apresentação, todas as pessoas em apresentação e só a apresentação, certo? Então, essa parte primeira aqui, ó, é para configurar o que está sendo transmitido e como, certo? E essa parte aqui de baixo serão as várias fontes de vídeo, que pode ser várias pessoas ou pode ser também a compartilhamento de tela de alguma pessoa, certo? Os botões aqui embaixo, colocar em mudo, iniciar a câmera, configurações de microfone, qual vai ser o microfone? E esse botão aqui, ó, para você compartilhar a sua tela, que aí você vai poder escolher que aqui no caso como eu estou compartilhando em outro, em outro XMIARG, aí ele não vai deixar. Porque eu estou com aberto o XMIARG em todos os lugares aqui. E você pode convidar alguém, que aí vai ser só esse endereço e mandar para ela, certo? inclusive eu vou mandar daqui a pouco um endereço dessa live nossa para colocar umas pessoas. Aqui é para sair, aqui é para ter dúvidas, aqui são configurações, chat privado, o que é chat privado? É um chat apenas entre as pessoas que estão no XMIARG, certo? É uma maneira de você conversar privadamente entre os palestrantes e moderadores, certo? Porque o chat da plataforma é essa parte de comentários, certo? Aqui tem banners, que é... Só... Wagner, você está aqui. Alô? Estou me escutando? Estou. Pronto, pessoal. Só para vocês verem que eu virei a legenda, né? Com o filme, né? Eu sou a lenda, né? Eu virei a legenda, né? I am the legend. E aí é um truquezinho que a gente aprendeu, não vai dar para explicar agora, né? Porque seria mais outra... Algumas tecnologias que a gente usa, mas a gente conseguiu transformar como se fosse a webcam na tela do nosso computador. E aí a gente ativa um programinha que faz a tradução, né? A legendagem automática, então, caso, né? Vocês precisem fazer uma live acessível, pelo menos isso é um recurso, né? Que a gente utiliza. Não é tão... 100%, mas é um recurso interessante para quando vocês precisarem ter a legendagem, certo? E depois a gente pode explicar para vocês. E voltando aqui, pessoal. Aqui tem os banners, que é essa questão do... Aqui embaixo. Brandon, ele quer mudar a cor, né? Ele pode mudar a cor dos cimiagens, certo? Dos botões. Então, quando eu botar o banner agora, ele vai estar de outra cor. E comentários, são os comentários que vêm da plataforma, né? Que vêm do YouTube. E você pode colocá-los na tela, certo? Então, você vê que tudo é feito aqui. Para começar a transmissão, é só clicar em Go Live. Começou a transmissão, você está ao vivo, ele vai dizer aqui que você está ao vivo, e dizer quantas pessoas estão assistindo, e quando terminar, é só fechar. Certo? Você vê que ele é bem simples, assim, na questão do... da configuração de uma live. É tudo nessa tela, e eu vou, inclusive, convidar... Vou mandar aqui o link para quem tiver... os primeiros que entrarem, esse link, pessoal, é para entrar nessa live agora, certo? Quem os primeiros que entrarem aí, a gente vai colocar para vocês verem como é que funciona. Deixa eu continuar aqui a apresentação só para terminar. Eu vou disponibilizar a apresentação, pessoal, que está bem detalhada, porque é um assunto muito longo. Eu peço desculpa, mas é um assunto muito longo, cadê? Enquanto você vai procurando, Wagner, é só para vocês verem, por exemplo, Natal escurece muito cedo, então já são 5h15, e olha só, eu tive que ligar a luz, e minha... E aí já estou com sombra, olá, Simone, olá, Marcelo, sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Esse formato de cada um tem esse formato aqui. Olá, professores. Estamos numa live internacional. Achei que é. Por exemplo, vocês estão como participantes. Se você quiser compartilhar a tela, Simone, você pode compartilhar a tela, aí ela vai ficar como uma fonte de vídeo que eu posso colocar na tela. a diferença entre convidado e quem está administrando é que você tem o controle de tirar e colocar pessoas, certo? Por exemplo, eu posso tirar uma pessoa, colocar de volta, entendeu? E, por exemplo, quando eu tiro alguém, ela continua vendo o que está em cima, certo? Ela só não sai na transmissão. Mas aí eu coloco lá na transmissão, certo? Se alguém quiser mais entrar, pode entrar, que ainda tem muita mais, gente. Tem, tem. Mas três pessoas podem entrar, pessoal. Então, você vê que a... Por exemplo, essa parte dos comentários. Agora aqui a gente fica escutando um eco grande, né? Porque acho que... É porque você está com o YouTube aberto. É. A gente é o YouTube. A gente fica escutando os dois. Aí a pessoa fica meio tonta, assim. É bom ou não? É legal ou não? A gente fica só aqui no streamingário. A gente não abre o YouTube, entendeu? É, não abre o YouTube. Quem está no YouTube, fica só no YouTube. Quem está no streamingário, fica só no streamingário, certo? Aí o Marcelo aí... O cara está vendo ali o mapa... Por exemplo, aí os mediadores, que são aquelas pessoas... Quem é o mediador? Mediador é aquela pessoa que vai acompanhando aqui as perguntas, né? Anotando. para compilar essas perguntas e soltar para o palestrante ao final. Tá ok? Então, essa pessoa, inclusive, não precisa estar no streamingário. É interessante estar, porque no streamingário dá para ver o YouTube, mas essa pessoa também pode estar no YouTube. Aí a pessoa vai ficar respondendo já no chat direto. O que a gente aconselha? O palestrante não ficar olhando para o chat. porque, infelizmente, existe uma cultura na internet que tem os haters, né? Que a gente chama. O pessoal que fica implicando. Felizmente, a gente só teve uma experiência de uma live que a gente organizou no Instituto Federal que teve um hater. Teve um professor lá que tinha uma antipatia com outro professor. Aí o outro professor ficava lá no chat fazendo perguntas um pouco chatas, né? Indiscretas. Bom, o outro foi muito legal. A gente sempre fala, pede para que o palestrante não se concentre no chat, certo? Porque ele pode se desconcentrar e perder a linha de raciocínio. Então, o papel do chat é do mediador, certo? Para que o palestrante só foque no chat. Aí, pessoal, vou continuar a praticar aí vocês. quem quiser entrar vai ficando aí. Vocês podem brincar aí. Eu vou removendo vocês. Aí vocês continuam aí. Certo? Aí, por exemplo, vou colocar aqui na imagem. Posso colocar assim, mas aí fica pequeno. Fala aí sobre as fontes de vídeo. Você pode colocar no mundo. Deixa eu ir passando aqui. Eu já expliquei. Uma coisa importante que essa parte de convidar, quando você manda o link do StreamYard, é quem vai falar. Não confundir o link do StreamYard com o link da plataforma de transmissão. Quem vai assistir é o link do YouTube ou do Facebook. O link do StreamYard você só vai dar para quem for falar na live, né? Ou quem for moderar para você. Esses papéis de moderador e mediador é porque, por exemplo, você tem na EJUDE várias pessoas, a live é sobre a EJUDE. Não é obrigatório todo mundo estar no StreamYard. Alguns podem ir só para o YouTube e funcionar como mediadores lá. E só quem vai moderar aqui, que vai colocar a pessoa inspirar, quem precisa estar no StreamYard. Certo? E outra coisa que é interessante é o chat privado que a gente está aqui, eu posso falar com... Vocês não vão saber, eu posso falar com o Simone que está aqui. Certo? Por exemplo, Simone, você vai já... vai já para o ar. Simone saiu. O Marcelo. Marcelo. O Marcelo está ainda. Aí vocês podem ver o chat privado que só quem vê é quem está no StreamYard. Então a gente pode conversar de maneira privada. Certo? E os comentários, que é uma coisa muito legal dessa plataforma, que é jogar o comentário na tela. Certo? Para poder você interagir com o palestrante e com as pessoas que estão assistindo. Certo? E outra coisa que é essa questão do tipo de transmissão, você pode ser só gravação, mas a versão free não grava. Você ia só fazer uma reunião, não ia gravar. E que você pode, se a versão for paga, você pode gravar até quatro horas na vida básica e até oito horas na outra. Então era isso, o Go Live. Tchau, tchau. Obrigado.